A entrega da boina é a última etapa para alunos recém-incorporados na escola militar. De cumprir com honestidade meus deveres de estudante. De cumprir com honestidade meus deveres de estudante. De ser um bom filho e leal companheiro. De ser um bom filho e leal companheiro. De respeitar os superiores e de ser disciplinado. Passado esses 90 dias de adaptação, a boina representa o ingresso de fato de direito desses alunos. Desta solenidade, realizada no ginásio Mundico Santos, participaram 180 estudantes aprovados no último seletivo da unidade 4 do colégio Tiradentes, sediado em Caxias. Exemplos para quem aposta nos estudos de olho na carreira militar. Porque desde pequena eu tenho esse sonho, essa vontade de estudar na escola militar. E agora que eu estudo, é um sonho realizado. E para todos que sonham estudar na escola militar, venham, porque aqui na escola militar é tudo de bom. A minha filha mudou em todos os aspectos de sentido. Primeiro, na disciplina, na responsabilidade, no compromisso. E eu me sinto hoje muito grata por ela ter conseguido passar no teste seletivo. E nós éramos de São João do Sota. Mudamos para cá, fizemos essa mudança por conta da escola militar. Desde a sua implantação há quatro anos aqui em Caxias, o Colégio Militar 4 tem obtido bons resultados no IDEB, sendo o segundo no município e o décimo quarto em todo o estado. Isso é fruto de um trabalho que a gente faz com muito carinho, com organização, com foco realmente em proporcionar uma educação de excelência para esses jovens que nos procuram com tanto orgulho, com tanto entusiasmo. E a educação é isso. A educação é parceria. Ninguém faz educação isoladamente. E hoje essa parceria com a Polícia Militar é de grande importância. E para nós é um momento de muito orgulho, de muita honra, né? Fazer parte tanto da implantação em 2016 e na continuidade dessa brilhante escola. Obrigada. Obrigada. Obrigada.